Eu tinha 15 anos de idade quando nós saímos do interior para a cidade porque eu precisava fazer ensino médio. Nessa mudança eu acabei me afastando do meu grupo de amigas, nós éramos muito unidas. Como todas nós acabamos nos separando porque a gente ia para ensino médio em escolas diferentes, uma dessas amigas fez um grupo no WhatsApp com vários amigos dela para a gente poder conversar e matar a saudade. Eu não gostei muito do grupo porque tinha alguns garotos lá que estavam mandando meme, figurinha meio pornográfica. Eu nunca fui muito fã, sempre tive uma criação mais rígida, mais dentro de casa, sempre foi mais severa a situação. Então eu saí do grupo. E no que eu saí do grupo, um rapaz me chamou no WhatsApp. Ele aparentava ser mais velho do que eu. E aí a gente começou, ele conversava comigo, eu expliquei para ele porque eu tinha saído, mas era só isso. Ele sempre mandava mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, linda, como você está? E eu quase nunca respondia. Às vezes eu via mensagem, às vezes eu respondia, sabe? Mas não era uma coisa assim que eu me sentia obrigada. Mas ele sempre estava ali comentando, conversando, comentando, conversando. E por mais assim eu via a falta de perfil dele, mas nada de interesse. Até que um dia eu estava na escola e na saída eu tinha visto ele. Quando eu vi, eu comecei meio que tipo a me esconder para ele não me ver e fui embora para casa. E quando eu cheguei em casa tinha várias mensagens dele. E nisso, eu falei assim, nossa, como é que ele sabe, né? Onde eu estudava e que horas eu saía? A minha amiga que fez o grupo do WhatsApp, onde ele me viu, passou para ele o nome da escola e a hora que eu saía. E tipo, nada a ver ela ter feito isso, né? Mas beleza. Ele continuou conversando comigo e tal. Ele me pediu namoro e é óbvio que eu não aceitei. E aí ele continua insistindo e insistindo e falando comigo. Falei, ai, quer saber? Eu aceitei o relacionamento com ele. A gente começou a namorar. Só uma coisa meio estranha no começo, sabe? Com sete meses de namoro, ele quis noivar. E nesse período eu fiz 16 anos de idade, então eu era muito nova. Eu falei para ele que não, que eu não queria. Eu não sabia nem se eu estava certa em estar dentro desse relacionamento, quem dirá noivar. Ele falou que ia pedir a mão da minha mãe, porque minha mãe disse que não, porque eu era muito nova. Então ele decidiu pedir a mão do meu pai. E o meu pai foi e falou, vou conversar com a mãe, porque eu aceito. Então o meu pai aceitou o pedido de casamento dele. E a minha mãe acabou aceitando o pedido de casamento dele, porque o meu pai aceitou. Mas no fundo eu não queria, né? Beleza, a gente foi dentro desse relacionamento. Para vocês terem uma ideia, eu não podia sair, eu não tinha liberdade de fazer nada. Eu era muito quietinha. E quando a gente começou a namorar, ainda mais depois de noivar, ele queria forçar a gente a ter relação sexual. E eu falei para ele que eu só queria ter relação depois do casamento com o meu marido. Entendeu? Então, com a gente noivando, ele já estava conseguindo o que ele queria. E de pouco a pouco ele foi conseguindo conquistar a minha família. Mas eu ainda continuava um pouco pé atrás. Até que um dia, a mãe dele ligou para a minha mãe, falando que ia ter um jantar de família na casa dela, se autorizava eu ir para lá. E aí o meu pai ficou assim, meu pai não gostou muito da ideia, falou que eu poderia ir, mas que o meu irmãozinho pequenininho ia comigo. Na ideia do meu irmãozinho pequenininho ficar ali me vigiando do meu lado. Beleza. Ele ficou super feliz e eu fui. Quando a gente chegou lá, tinha várias crianças, meu irmão foi interagir ali com as outras pessoas. E aí ele virou para mim e me chamou para ir lá na casa da avó dele, rapidão. E aí eu virei e falei assim, ah não, eu vou te esperar aqui. Aí a mãe dele virou e falou assim, ah você não vai em lugar nenhum com o meu filho, vocês são namorados e fica nessa, qual que é o problema, vai lá rapidinho. Beleza, entramos. Subi em cima da moto dele e fui lá na avó dele. Só que quando a gente estava indo lá na avó dele, ele começou a ir por um caminho um pouco escuro e eu estava morrendo de medo. Até que ele entrou num lugar onde eu nunca tinha entrado na minha vida, eu nunca tinha visto, mas eu já sabia o que era, que era o motel. E eu comecei a tremer minhas pernas todinha, dele ter me levado para lá. E quando a gente chegou lá no quarto, que ele fechou a porta, eu tremei, eu me tremei todinha e eu comecei a chorar. Eu comecei a falar para ele que eu queria ir embora, que eu não queria estar ali. Ele começou a falar que a gente só ia sair dali depois da gente ficar. E eu falei para ele que não, que não era a minha intenção, que eu não estava pronta, que eu não queria isso. E ele começou a fazer uma pressão psicológica fortíssima em mim, ficar em cima de mim. Ele vinha, me beijava e me acariciava e falava no meu ouvido que a gente ia ficar uma hora ou outra, que era melhor a gente ficar mesmo e que ninguém ia acreditar e que a hora que eu chegasse lá e na casa dele, se minha mãe ou meu pai sonhasse que a gente já tinha entrado num motel, eles não iam acreditar que eu não fiquei. Então era melhor a gente ficar logo, porque era melhor a gente ficar e ninguém saber do que sair e contar. Tipo, ele fez uma ameaça e eu acabei ficando com ele naquele momento, perdendo a minha virgindade. O que foi horrível, o que foi doloroso, o que foi traumático e o que eu fiz por medo, entendeu? Por medo só de estar dentro do ambiente do motel. Na minha cabeça passou. Quando eu cheguei em casa, se eu não ficar com ele e ele contar que a gente foi para o motel e ele ainda falar que eu quis, então tipo, ele pode reverter a situação inteira e ia manchar meu nome, ia manchar minha credibilidade com os meus pais. Então eu fiquei muito preocupada com isso. Aí beleza, né? Passou, eu acabei ficando com ele. E aí a gente foi namorando, namorando, namorando. E a minha mãe vivia falando assim, ó, vai dar dois anos de namoro, porque detalhe, a gente ficou dois anos noivos, sabe? E eu não terminava com ele por pressão e por medo, aceitando tudo calada, porque a partir daquele momento do motel, eu passei a ser completamente submissa, sabe? De não conseguir assim, ter uma opinião própria, conseguir falar, ele conseguir me manipular de todos os jeitos. E a minha mãe ainda fazendo essa pressão, ó, não pode passar de dois anos de noivado, não, senão você vai começar a ficar falada, porque é onde a gente mora. Então em vez dela ter uma outra visão, ela ainda fazia essa pressão pra eu casar. Beleza, né? Chegou a data, a gente organizando todos os preparativos, a minha sogra vai lá e marca a data do meu casamento. Detalhe, sem me avisar e sem avisar os meus pais, o que os meus pais ficaram muito chateados, né? De não participar desse momento. Mas beleza, marcou a data do casamento, foi tudo lindo, vestido, noivinha, padrinho, daminha, organizamos tudo, mas tudo que eu tava fazendo dentro do meu coração era porque eu tava corrigindo, digamos, um pecado, entendeu? Beleza, casamos. O que o meu marido, no caso, achou incrível, porque pra ele, né, ele tava conseguindo o que ele queria, que era casar comigo. A gente foi viver a nossa vida. A gente tava vivendo a nossa vida, e que começou a ser um inferno, porque ele começou a ir pra cidade vizinha, onde o pai dele morava, pra trabalhar, e ele ficava a semana inteira lá, ele vinha pra casa no sábado à tarde, ficava até domingo à tarde, às vezes ia domingo na hora do almoço, eu ficava a semana inteira junto, separado, sozinha, final de semana junto, era pouquíssimo tempo juntos, isso já tava me desgastando, eu não tava conseguindo trabalhar, e os meus pais tendo que sustentar a gente, mandando dinheiro, pagando as contas, e eu já tava dentro daquela situação, não tava mais aguentando viver daquele jeito, e detalhe, eu não contava nada pros meus pais. Até que chegou o momento que eu fiz uma pressão nele, e falei, ó, ou você volta pra casa, ou você aceita o emprego que a sua tia, que ele tinha uma tia em São Paulo, que ofereceu um trabalho pra ele, vai pra São Paulo, que depois eu vou também. Aí por conta da pressão, ele mudou pra São Paulo e começou a trabalhar. Aí com o tempo, cinco meses depois que ele tava em São Paulo, eu fui também. A gente morou dentro da casa da tia dele, o que foi incrível, porque eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar no hotel, e eu demorei mais ou menos um mês e meio na casa dessa tia dele, graças a Deus que deu o abrigo pra gente, pra até eu pegar o meu primeiro salário, e pagar o primeiro aluguel, e realmente arrumar o nosso cantinho. E assim, todas as vezes ele chegava em casa, ele falava que o patrão dele tinha atrasado o salário, ele não pagava uma conta, ele não tinha responsabilidade com a casa, ele não tinha responsabilidade comigo, então eu chegava cansada, a casa tava suja, sabe, ele tava todo sujo, todo porco, a casa numa zona, aquilo foi me dando agonia, e a gente conseguiu mobiliar toda a nossa casa, comprando devagarzinho tudo, porque o tio dele emprestou o nome pra comprar móveis, pra comprar tudo, né, então de pouquinho a pouquinho a gente foi se reerguendo, eu não tava mais aguentando viver dentro disso, tendo que trabalhar e sustentar o meu marido, sustentar uma casa, sustentar comida, sustentar as contas, e ele nada, né, não dava o dinheiro, e toda vez que a mesma desculpa que o patrão atrasava, que ia mudar de emprego, porque tava muito ruim, até que um dia eu peguei o telefone dele, e eu vi uma conversa dele, com um amigo dele, marcando eu de sair pra beber no dia do recebimento, ou seja, ele pegava o dinheiro, ele guardava o dinheiro pra ele, pra ele sair, pra ele beber, pra ele se divertir com os amigos, e nem me colocava no meio, detalhe, ainda tava com uma outra garota, então, eu virei pra ele e falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou terminar essa relação, porque eu não tava mais aguentando, sabe, e meus pais nunca souberam de nada disso, então quando eu peguei o telefone pra contar pros meus pais, eu lembro que foi uma briga terrível entre eu e ele, mesmo assim, eu liguei pra dona da casa, onde eu pagava o aluguel, expliquei tudo pra ela, que eu tava saindo, a condição que eu tava vivendo, o que eu tava passando, e aí ela ficou com dó de mim, e me alugou um quartinho, na casa da filha dela, pra eu morar por um tempo, sabe, mas o quartinho não tinha nada, era só um quartinho, tinha cama, não tinha nada, mas pra mim tava ótimo, porque pra onde que eu ia? O que que eu ia fazer? Eu não tinha, eu não ia mais viver dentro daquela casa, e detalhe, ele não deixou eu levar nada, então eu só pude ir lá buscar as minhas roupas, móveis, eletrodomésticos, tudo que eu comprei, eu não pude levar nada, eu saí só com a mala, e com a roupa do corpo, e foi o que foi a minha cama durante muito tempo, porque como eu vivia na casa dessa menina, até eu arrumar um lugar pra mim, eu colocava minhas roupas no chão, eu dormia no chão, e eu só não passei assim fome, porque eu não tinha nada, sabe, no quartinho que ela arrumou, não tinha nada, porque uma vizinha via a minha situação, e acabava sempre levando comidinha, aí eu fui pegando o meu vale de alimentação, e dando pra ela, até eu conseguir juntar dinheiro, pra comprar um fogão, e assim, eu conto isso com muita dor no meu coração, porque foi tudo por medo, eu fiz tudo, eu embolei a minha vida inteira, por conta de um momento, de uma mentira que aconteceu lá atrás, quando eu tinha 16 anos de idade, por uma pressão que uma pessoa fez comigo, e eu não tinha noção, porque eu era muito inocente, eu era muito menina, eu não tive um diálogo, alguém pra conversar comigo, pra me explicar, e pra eu entender, que isso era um tipo de abuso, isso era um tipo de assédio, e que eu poderia estragar a minha vida inteira, por uma escolha errada, muito pelo contrário, eu sofria a pressão, que eu tinha era que casar mesmo, então, eu acabei sofrendo demais, dentro dessa condição, os meus pais queriam que eu voltasse, pra casa deles, mas eu decidi que eu queria ter minha vida, ter minha casa, ter as minhas coisas, e viver feliz, então, de pouco a pouco, eu fui me reerguendo, eu fui conseguindo conquistar as minhas coisinhas, passei muito, nossa, eu lembro, que São Paulo, estava muito gelado, e eu sofria muito, porque eu não tinha roupa de frio, e ainda dormia no chão, então, eu sofri muito, assim, de fome, de frio, de ter todo mundo distante, nessa época, no caso, eu pedi o divórcio, e o meu ex-marido vinha atrás de mim, me ameaçava, se eu não voltasse com ele, porque eu tinha muito medo, ligava pra família dele, falava, conversa com ele, tenta ajudar ele, sabe, teve um dia que a gente brigou, que ele me jogou contra a parede, bateu minha cabeça na parede, e a família dele sabia de tudo isso, sabe, os meus pais eu sempre deixei de fora, porque eu sei que se interferisse, ia ser muito pesado, e eu sempre tive muito medo, porque em São Paulo eu estava sozinha, e além de eu estar sozinha, longe da minha família, eu ainda estava perto dele, porque ele estava na mesma cidade que eu, então eu fiquei com muito medo, mas graças a Deus com o tempo, eu consegui sair totalmente dessa relação, me divorciar, e no meio desse caminho que eu estava me reerguendo, eu conheci uma pessoa que é maravilhosa, que está do meu lado até hoje, que me ajudou a me reerguer, a me reconstruir, a me amar de verdade, a me fazer me sentir mulher de verdade, e hoje eu entendo que muitas das vezes, por medo, a gente acaba fazendo muitas escolhas erradas, e eu uso a minha história, porque eu era muito jovem, e a minha casa, a rigidez que existia dentro da minha casa, não deixou os meus pais, terem esse diálogo aberto comigo, me explicar sobre a vida, sobre a relação sexual, como se faz um filho, depois da menstruação, o que acontece, era muito tabu dentro de casa, e por medo, por pressão de uma pessoa que está mais velha do que eu, com a cabeça mais formada do que eu, eu acabei perdendo minha verdade porque ele quis, casando porque ele quis, na verdade, perdendo minha verdade por medo, casando por medo, mudando por medo, fazendo tudo por medo, sabe, e só depois de que eu estava mais velha, com a cabeça formada e madura, que eu consegui entender, que na verdade, eu fiz tudo por medo, e eu poderia ter feito tudo diferente, se eu tivesse tido, um pouco mais de direcionamento dos meus pais, Oi, oi, minha cat, tudo bem com vocês? Gente, essa história é muito legal, exatamente por conta dessa questão da falta de diálogo e do medo, né, o medo de que as pessoas iam falar, ela não foi parar ali porque ela quis, mas ela não tinha idade, maturidade, apoio, diálogo, conhecimento, suficiente, para ela virar e falar assim, não, você me forçou a entrar naquele lugar, eu não queria, né, ela ficou com medo dessa exposição, e eu venho deixar de exemplo para você que é jovem, que passa às vezes, ai meu Deus, se um dia, Deus o livre, você passar por uma situação dessa, não se deixar levar, não fazer nada porque você não queira, se forçar nada, e ainda pedir ajuda, se você chega em casa, um pai, uma mãe ainda não acredita em você, você continua batendo o pé de que você está certa, de que você sabe que você está certa, pior é se você tivesse feito tudo por medo, mostra meu canal, entendeu, olha só esse vídeo aqui, deixa eu te mostrar o que essa menina passou na mão desse cara, por medo, entendeu, porque as mães de antigamente não tinham essa criação que a gente tem hoje, hoje a gente está fazendo novas gerações, hoje eu converso com vocês, jovens, muitos jovens, que no futuro vai ser mãe, vai ser pai, e vai ter tido um tipo de experiência diferente por história de outras pessoas, me manda no direct, se você já passou por alguma coisa do tipo, se você já fez algo por medo, e hoje você ainda sofre as consequências dessas escolhas, se você teve um pai e uma mãe que não conseguiu dialogar, ou conseguiu, me manda no direct do meu Instagram, me segue nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.